Eu não costumo usar boné assim, mas eu queria só que você visse aqui os botõezinhos do Super Famicom, como é foda. Vamos ajeitar isso aqui. Muita treta acontecendo no YouTube hoje em dia, vamos falar de uma parada, paz e amor, um negócio que não vai dar confusão, que não vai dar desentendimento, que não vai dar treta nenhuma. Vamos falar de religião aqui. E aí, pessoal? Beleza? Tava no Twitter, como sempre no meu dia de folga, eu tô lá no Twitter batendo papo com meus seguidores, e a gente começou a falar sobre religião, mais especificamente, deixa eu limpar aqui o óculos, que eu troquei aqui a lente, vocês viram reclamando que o óculos parecia sujo, eu troquei a lente e tal, né? Custou o cara essa porra. Aí eu não vejo ninguém comentando, porra, esse do caralho, esse seu óculos tá muito limpo, mano, porra. Esse cara me enche o saco, aliás, deixa eu aguentar aqui o foco da câmera. Agora vai. Enfim, o óculos tá limpo agora. Religião, mais especificamente a religião cristã. E antes que vocês, meus brothers, meus seguidores, meus inscritos, que são cristãos, começam a ficar com a... Eu falo de cristianismo porque é a religião que eu entendo. Eu cresci no cristianismo, eu estudei bastante cristianismo quando eu era mais novo, eu tenho algum conhecimento que eu posso passar. Se eu fosse falar de islamismo nessa questão mais dogmática, de avaliar a história e as escrituras e tal, eu ia falar mais merda do que eu já falo tradicionalmente. Então, eu tenho que me atender a falar aquilo que eu entendo um pouquinho, pelo menos. Cristianismo. Muito me perguntam, né, porque como eu falo que eu estudei bastante cristianismo quando eu era mais novo e tal, o pessoal me perguntam bastante. Diz, Nobre, qual é exatamente a história do cristianismo como a gente entende hoje? E uma coisa muito importante para entender sobre o cristianismo é que o nome da religião, pelo menos na minha percepção e de muitos outros estudiosos, começa já errado. Boa parte do dogma cristão, cristão, entre aspas, foi escrito por Saulo de Tarso, ou, usando o nome artístico dele, Paulo de Tarso, que era um judeu que perseguia os cristãos, até que um dia ele teve uma revelação que Cristo Jesus, o Filho de Deus, era realmente o Messias prometido aos judeus há muitos anos, pai e tal. E aí ele começou a escrever várias cartinhas. Porque é uma coisa para explicar aqui. Quando Jesus veio à Terra, né, supondo que você acredita nessa história e tal, quando Jesus apareceu na cena, vamos dizer assim, dos filósofos, né, existiam vários outros Messias filósofos, os malucos que diziam lá as paradas que eles acreditavam e tal, sobre como é que o mundo funciona, como é que você deve agir, pai e tal. Jesus era, até o momento, mais um desses caras. Ele adquiriu vários fanboys, vamos dizer assim, vários inscritos no YouTube. Se o cara fosse YouTuber hoje, é como se ele tivesse adquirido vários inscritos na parada. Aí veio as autoridades romanas, influenciadas pelos fariseus, que eram os líderes judeus da época, que não estavam gostando daquela parada, fizeram a cabeça dos romanos, inventaram que Jesus era meio subversivo, era contra a ocupação romana ali, da Cesaréia, aquela região ali, né, e aí mataram, crucificaram o cara. Os seguidores deles, os discípulos deles, ficaram um pouco perdidos, começaram a se espalhar um pouco e cada um entendeu um pedaço. Inclusive a Bíblia é até bem clara em mostrar que os discípulos, várias vezes, eles não entendiam exatamente o que Jesus queria dizer com essa parábola, com essa história, com esses irmãos. Então eles começaram a se espalhar ali por aquela região da Ásia Menor, do Mediterrâneo e tal, e cada um deles levando um pouquinho de o que eles perceberam, o que eles entenderam, o que eles compreenderam da mensagem de Jesus. Muitas décadas depois, isso já muito tempo depois que Jesus tinha morrido, os seguidores desses caras compilaram as histórias que eles falaram sobre o tal desse cara Jesus, que apareceu aí e tal, e aí escreveu-se o Evangelho, que são os quatro primeiros livros do Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas e João. É por isso que várias partes do Evangelho parecem se contradizer. Por exemplo, na história da Páscoa, quando Jesus teria voltado dos mortos, não como zumbi, mas como salvador da humanidade. As passagens de livros diferentes que tratam desse evento, citam números diferentes de pessoas, de quanto tempo teria passado de um momento ao outro, quem eles teriam encontrado na tumba vazia de Jesus, se a tumba estava aberta ou se estava fechada, se estava de fato vazia ou se tinha um anjo lá falando que Jesus se sustentou. Então, isso é normal. Quando tem várias pessoas escrevendo sobre histórias que eles ouviram de terceira mão, sobre um cara que eles não conheceram décadas depois dele morrer, é natural que essas histórias não encaixem direitinho. O argumento pode ser feito que se essas escrituras são de fato inspiradas por Deus, o relato deveria bater direitinho, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí esses seguidores de Jesus espalharam, contando as histórias, fizeram seguidores deles próprios, começaram a escrever, os seguidores deles começaram a escrever essa tradição oral que eles falaram sobre a vida de Jesus, e isso foi basicamente o evangelho. Muito tempo depois, com o evangelho desses caras, começou a se coagular o que seria o cristianismo primitivo ali naquela região. Alguns judeus mais tradicionais, como por exemplo Saulo de Tarso, era contra essa galera que eles viam como hereges. Saulo acabou se convertendo para o cristianismo, foi aí que ele virou Paulo, e foi aí que ele escreveu as próprias cartinhas dele, as famosas epístolas, para a igreja primitiva que estava começando a aflorar ali naquela região, as coinonias, que eram basicamente grupos pequenos, familiares, que se reuniam para discutir os escritos dos supostos seguidores de Jesus. Isso é uma coisa importante, muita gente, muitos evangélicos não sabem disso, muitos crentes. O livro de Mateus, por exemplo, não foi escrito por Mateus, o livro de Marcos não foi escrito por Marcos. Esses livros foram escritos pelos seguidores desses caras, décadas depois que Jesus já tinha até morrido. Foram escritos realmente por pessoas que nem chegaram a conhecer Jesus, esse ponto é importante. Aí beleza, o que temos aí é uma cena de uma nova religião surgindo, um tal de Jesus que surgiu aí, parece que fez milagre, não sei exatamente como é que é. Paulo começou a mandar cartas para esses líderes dessas pequenas igrejas comunitárias, já proto-cristãs a gente pode chamar, falando sobre a interpretação dele sobre essas paradas que ele estava lendo sobre a vida de Jesus. O insight dele sobre o dogma que estava começando a surgir. Jesus deixou muito pouco dogma, por assim dizer. O que Jesus falava era sobre moradas na casa do meu pai, que muita gente ficava sem entender, sobre o reino de Deus, sobre nascer de novo, sobre ser como uma criança. A Bíblia deixa até bem claro que tinha muita coisa ali que o pessoal não entendia muito bem, e aí começaram esses fanboys escrevendo fanfics do que eles acham que Jesus quis realmente dizer. Muitos anos depois, lá no século IV, é que a igreja católica compilou isso aí para decidir qual seria de fato a lista dos livros canônicos. E é por isso que a igreja protestante, quando rolou a reforma protestante, teve alguns livros que eles falaram assim, acho que isso aqui não é canônico não. Tiraram acho que sete livros, e é por isso que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Quase não saem. Aí beleza, Paulo, entre vários escritores, que tinha como eu falei, tinham várias pessoas escrevendo essas cartinhas, e mais ou menos dando seus pitacos, o que eles achavam que Jesus tinha falado. Paulo, basicamente, se a gente for trazer novamente aqui para a metáfora de YouTube, Paulo recebeu mais joinhas, ele viralizou, o pessoal começou a ver ali que a visão dele parecia, o pessoal começou a gostar mais da visão dele, falaram, acho que esse cara aí sabe o que ele está falando, e a parada pegou. Ele recebeu bastante joinha, nos inscritos lá no que ele falava sobre Jesus. É por isso que muito do dogma cristã, inclusive a ideia de que a escritura bíblica, a gente hoje compreende isso como a Bíblia, mas na época que Paulo escreveu isso, a Bíblia não existia. É por isso que, quando alguém diz para você que toda a escritura é inspirada no Espírito Santo, é inspirada divinamente, quem falou isso não foi Jesus, foi Paulo. Quando alguém te diz que você não deve transar antes do casamento, quem falou isso não foi Jesus, foi Paulo. Quando alguém te diz que homossexualidade é pecado, adivinha? Jesus nunca falou porra nenhuma sobre isso, foi novamente Paulo, porque Paulo era um tipo de religioso assético, acho que esse que é o termo em português, ou asseta, era o cara que pregava e praticava a auto-renúncia, a negação dos prazeres carnais, essa, digamos assim, vertente do cristianismo, também não foi de Jesus. Jesus andava com prostitutas, andava com cobradores de impostos para o governo romano, que eram odiados pelo povo judeu, eles consideravam isso uma forma de opressão, o cara está se vendendo, vendendo a própria raça, vendendo a identidade nacional, está trabalhando para os caras que estão dominando nós aqui, andava com as putas, com cobradores de impostos, andava com beberrões, andava com gente que não era porra, mano, o cara andava mal acampanhado para os padrões da época. Inclusive, as autoridades religiosas da época, os fariseus, apontavam isso na cara dele, ao ponto de que Jesus respondeu que o médico não vem para curar quem já está de boa, o médico vem para curar realmente os caras que estão desgraçados, o que é, se você parar para pensar, um excelente argumento. Jesus tinha uma estrolada foda. Quando chegaram para o cara, esse ponto, uma coisa importante de entender da sociopolítica da era, é porque Jesus não era visto apenas como um messias espiritual. Muitas pessoas interpretavam as profecias sobre um messias judaico de um cara que seria como um novo rei Davi, que ia liderar os caras a vitória, e vitória para a época. Naquele momento, eles interpretavam como a derrota do império romano, que estava lá conquistando, a parada e mandando nos caras. Então os fariseus chegaram para Jesus, os caras são espertos, eles chegaram para Jesus e falaram o seguinte, Jesus, me diz um negócio, você que é o cara aí, você que manda esse negócio, aparentemente. É correto pagar os tributos a César, ao império romano, a gente está pagando esses filhos da puta aqui. Então, quer dizer que os caras estão dominando nós aqui, e tu é a favor da gente pagar para eles. Basicamente, mandaram para o cara, Jesus, imposto é roubo. Jesus, o cara foi esperto, ou seja lá quem escreveu essa história, eu esqueci se está no livro de Matheus ou Marcos, agora eu esqueci exatamente. Mas, de acordo com o autor desse livro, Jesus falou assim, me dá uma moeda aqui rapidão. Aí deram a moeda para o cara, Jesus olhou e falou assim, quem é esse maluco aqui na moeda? Aí falaram, é César, óbvio. Ele falou, então dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. O que na verdade não responde a pergunta dos caras, mas porra, foi uma lacrada. Então, acelerando de novo, a gente chega no ponto em que as igrejas estavam começando a se consolidar como uma parada mais bem estruturada, baseado ali novamente no que os cristãos atuais chamam de a igreja primitiva. E Paulo era o cara que estava meio que coordenando, não oficialmente, ele não era um papa nem nada do tipo, mas ele estava coordenando a direção que o dogma estava se transformando através dessas epístolas que ele escreveu para os líderes dessas pequenas igrejas. E os caras concordavam com o que ele falava, ele já tinha o background de manjar, de religião, e aí acabou convencendo um monte de gente. E é por isso que boa parte do cristianismo, voltando para o começo do vídeo, quando você pensa em cristianismo, o que você está realmente falando é o grupo de ideias e crenças e dogmas baseados no que Paulo achou que Jesus falou, incluindo um monte de coisa que Jesus nunca falou, então talvez seria mais apropriado chamar cristãos de paul... paulãos? paulães? Eu sei que isso vai soar ofensivo para alguns cristãos, mas você que já estudou sobre a história da sua religião sabe que eu não estou falando nenhuma mentira, eu não estou inventando nada disso aqui. Boa parte do dogma cristão foi baseado no que Paulo interpretou do que Jesus falou e coisas que vão em completa contradição do que Jesus falou em alguns momentos. Por exemplo, Paulo é o autor da ideia de que não há comunhão entre luz e trevas. A interpretação contemporânea que alguns cristãos dão a isso é que o cara que é crente não deveria se associar com o cara que não é crente, o cara que é santo, que é purificado, que é da igreja, não deve andar com a galera do mundo. Esse é o termo que se usa hoje em dia e isso se baseia no que Paulo falou. Não existe comunhão entre luz e trevas. Exceto que Jesus, como eu já falei, andava com a galera que não era exatamente da luz. E ele tinha um bom argumento pra isso também. Então, tem alguns momentos em que Paulo falou algumas coisas que parecem contradizer diretamente o que Jesus falou. Como, por exemplo, mulheres não devem falar na igreja. Caso você não saiba, isso é uma parada que cristãos acreditam porque Paulo escreveu. E aí tentam racionalizar e justificar e relativizar, dizendo que não é porque na época, baseado em nada, a propósito, não é porque na época tinha um problema muito grande com mulheres fofocando na igreja. E aí Paulo falou aquilo pra aquelas mulheres específicas que é uma lorada do caralho por vários motivos. Primeiro, que se você começar a dizer que algumas coisas que a Bíblia fala que você deve falar não se aplicam a hoje em dia, você vai entrar num declive escorregadio e aí fica complicado de definir o que você deve seguir de fato e o que era só pra aquela época. E também, quem é que decide exatamente o que era pra época e o que era pra agora? É complicado. Ou você... Tem que ser consistente. Ou você segue tudo ou então você aplica esse tipo de coisa. Por que que os dizeres de Paulo sobre homossexualidade não eram pra época também? Batendo na luz aqui pra variar sempre essa porra. Acabar quebrando essa merda aqui. Enfim, esse vídeo tá longo pra caralho, mas sempre que eu falo sobre religião e eu sei que eu toquei na pontinha do iceberg, é basicamente isso. O cristianismo, como se conhece hoje, foi um compilado de pensamentos de Paulo sobre a mensagem de Jesus, que novamente foi até bem vaga. Veio a Igreja Católica, que era o corpo da Igreja Católica ali pro século IV, e aí decidiu isso aqui. Esse livro aqui tá inspirado por Jesus, esse aqui tá... Não foi, esse aqui tá... Tira fora. Esse aqui foi inspirado também, esse aqui... É, tá bom, entra também. Esse aqui não foi, eles basicamente decidiram assim. Eles se basearam no que a comunidade cristã primitiva já considerava canônico, no sentido de que a maioria da galera, pelo menos essa é a interpretação histórica atual, eles simplesmente oficializaram o que a geral já considerava um livro sagrado. A geral já tava lá, o livro desse cara é inspirado pelo Espírito Santo, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, a Igreja Católica simplesmente veio e passou a régua e falou, tá bom, então agora é oficial, botou carimbo, e isso aqui é a Bíblia. Quanto você confia nos líderes religiosos daquela época de identificar o que seria de fato uma mensagem inspirada por Deus, escrito numa língua que eles não falam, séculos depois que o cara morreu, é complicado. Eu vou te dar um exemplo, cara, se você pegar, é a parada mais difícil de religião, no meu ponto de vista, eu que sou, eu não acredito em Deus, não tenho religião nenhuma, eu não acredito em nada supernatural, cresci no cristianismo, mas hoje em dia eu abandonei qualquer tipo de fé nesse tipo de coisa. Por que eu acho tão difícil você falar com toda certeza que não, isso aqui, o que Jesus falou de fato foi isso aqui? Porque religiosos têm aquela certeza, a religião se define como certeza, eu diria que a ciência é o completo oposto, a ciência é a dúvida, é a busca por saber aquilo que a gente não sabe, enquanto a religião é aquela certeza de coisas que você não tem como saber de fato. Mas religiosos em geral falam assim, não, mas porra, isso aqui foi o que Jesus falou, não, isso aí você está encanado, o que Jesus quis dizer foi isso aqui, não, o que Jesus quis dizer foi isso aqui, é complicado, porque se você parar para pensar, os livros que narram a vida e a obra, a vida é a obra de Jesus, o cara parece tipo chicoanismo, a vida e a obra de Jesus, os livros que falam sobre isso, sobre o tempo que Jesus esteve na terra, e a propósito, é basicamente, é sabido, vamos dizer assim, que Jesus, o homem, Jesus histórico, de fato existiu. Não há tantas provas assim, existem várias outras figuras religiosas, que a gente tem muito mais certeza de que realmente existiram, como por exemplo, Maomé, até porque a história de Maomé é muito mais recente, é 14 séculos depois que Jesus nasceu, eu acho, 14 séculos? Por aí. Uma das maiores provas de que Jesus de fato existiu era uma obra chamada Antiguidades dos Judeus, escrito por um judeu chamado Flávio José, que ele escreveu para patronos dele, gregos, que queriam entender a história dos judeus, ele foi lá e escreveu, comprou isso tudo, só que ele escreveu isso tipo no ano, 80 anos depois de Jesus nascer, ele já estava morto há mais de 50 anos, e nesse livro, Antiguidade dos Judeus, ele falou de um tal de Jesus que morou ali naquela região que dizem que fez milagre, não sei como é que é direito, mas ele estava lá e foi crucificado no ano tal. Essa é uma das maiores evidências que Jesus realmente existiu e não é exatamente isso tudo e até tentaram forjar escritos da Antiguidade dos Judeus lá pelo século, agora eu esqueço a data, foda-se, lembrar a data é foda, já é muito conhecimento e indústria na minha cabeça, puta que pariu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que é tão difícil? Eita, a bateria vai acabar, peraí, deixa eu cortar aqui. Por que é tão difícil você realmente aceitar quando os caras te falam não, não, o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis realmente dizer? Eu vou te falar por que isso é difícil. Você está pegando um livro, uma compilação de livros, porque é isso que a Bíblia é, que foi escrito ali pelo... os livros do Torá foram escritos o quê? 2, 3 mil anos atrás, eu acho, agora. Meu Torá é meio... Por aí, foi por aí, mais ou menos. Compilado com livros do Novo Testamento, escrito ali pelo primeiro século, né? Escritos em outra língua, por um povo que você não conhece, cuja cultura você também não conhece, com várias referências e questões idiomáticas e expressões e um monte de coisa que você realmente não tem conhecimento nenhum. Isso foi traduzido várias vezes até chegar na sua língua e aí teve um grupo que escolheu quais que entram e quais que não entram, compilaram isso, entregaram pra você, aí foi retraduzido. Cara, se tu pegar a carta que Pedro Vaz de Caminha escreveu ao Rei Miguel de Portugal em 1500, quando ele chegou no Brasil, escrito teoricamente na língua que você fala, apenas 500 anos atrás, tu não vai entender porra nenhuma, especialmente porque essa porra foi escrita em élfico, praticamente. Olha essa merda! Dá pra entender nada! Então, como é que você pode me dizer com certeza que você sabe o que aquele judeu do século I na Cesareia falou pra uns caras que depois falaram pra outros caras e depois esses caras escreveram e depois foi traduzido e depois a Igreja Católica compilou isso e depois alguém na Igreja tá falando pra você que é a Palavra de Deus? Como é que você pode ter certeza absoluta que isso é a Palavra de Deus? Se uma parada de 500 anos atrás, que é muito, bem mais recente, escrito na sua língua, é basicamente impossível de entender. E é por isso que eu, que eu, do ponto de vista racional, não consigo acreditar nesse conceito de que a... 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 a autoridade suprema do universo, perfeita e magnânima e soberana e que pode fazer tudo e que estabeleceu as regras da física e as leis químicas e colocou os planetas em órbita e causou a ignição das estrelas, uma entidade de poder inimaginável. E a melhor forma que esse ser teve de falar com a gente foi falar pra uns judeus do primeiro século pra escrever uns negócios e depois ia traduzir, depois traduzir de novo e depois daqui a Bíblia. Pra você parar pra pensar, os... mesmo que você acredite na Bíblia, o que já significa que você tá desconsiderando um monte de coisa que torna muito difícil acreditá-la literalmente, mesmo que você acredite na Bíblia, não há garantia nenhuma de que você vai acordar sobre a interpretação dela. Por isso que a gente tem os protestantes, os presbíteros, os batistas, os adventistas, os mormons, os testemunhos de Jeová, católico. Caralho, mano, você sabia que tem um Papa? Tem o Papa da Igreja Católica Romana e tem o Papa da Igreja... Como é que é o nome? Ortodoxa. Esse cara aí, esse cara é o Papa da Igreja Ortodoxa. Você sabia que tem um Papa? Tem dois Papas que não concordam no que a Bíblia diz? Então, resumindo, mano, ninguém sabe de porra nenhuma e vamos morrer sozinhos nesse planeta desgraçado porque tá difícil, mano. Tá difícil. Acho que é isso. É isso aí. Até a próxima. Caralho, que vídeo deprimente. Mas o boné, porra, é bom bacana, hein? Tchau!